Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como configurar o WhatsApp para vocês terem essa etapa de verificação de segurança adicionada no seu iPhone. O que vocês vão ter que fazer? O primeiro passo é a gente abrir o WhatsApp. Então eu vou estar acessando o WhatsApp para mostrar para vocês. Aqui pessoal, eu já tenho o Touch ID já configurado, como vocês podem ver. E aí eu vou estar acessando aqui, beleza? Olha só, essa aqui pessoal, a tela inicial do WhatsApp é aqui, tá bom? Cadê? Em conversas. Aqui seria a tela inicial do WhatsApp e a gente tem aqui um menuzinho chamado configurações, tá? Você vai clicar em configurações e aí na sequência vocês vão estar selecionando pessoal uma opção chamada aqui, ó, conta, tá? Clicou na opção chamada conta, a gente vai ter agora algumas opções aqui. A gente tem privacidade, segurança e confirmação em duas etapas. E aí você vai selecionar essa confirmação em duas etapas. Aqui no meu caso eu já tenho já configurado, tá? Como vocês podem ver aqui já está configurado. E o que vocês vão ter que fazer aí, tá? Vocês vão estar configurando a opção de vocês, tá bom? Aqui no caso eu poderia desativar. Eu posso clicar aqui, ele vai estar desativando para mim. Ou eu posso também estar mudando a minha senha, mudando o PIN de confirmação. E aí bastaria eu estar inserindo aqui um novo PIN e ele estaria fazendo a modificação, tá? Você também pode fazer a troca do endereço de e-mail, tá bom? Porque isso aqui é uma etapa de segurança, então é importante que vocês preencham o e-mail e vocês também vão definir uma senha, tá? Porque caso vocês esqueçam essa senha, você pode estar recuperando essa senha através do e-mail que você configurou. E outra pessoa não vai conseguir clonar o seu WhatsApp, tá? Ela não vai conseguir entrar no seu WhatsApp, por quê? Toda vez que você adicionar esse número em um WhatsApp diferente, ele vai pedir essa confirmação em duas etapas. E aí é onde você vai precisar inserir o código. Então se alguém tentar clonar o seu WhatsApp, ele vai pedir o código e a pessoa não vai ter aquele código. Apenas você vai possuir esse código e aí a pessoa não vai conseguir estar acessando o seu WhatsApp, tá bom? Então é uma etapa muito importante. Eu recomendo sempre que o pessoal ative a verificação em duas etapas, porque isso aqui vai ajudar muito, tá bom? Clicou aqui em confirmação, faz a ativação aí, tá? No seu celular, é bem tranquilo esse processo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Lembrando que vocês podem estar deixando aí nos comentários dicas e sugestões de melhorias de vídeo. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.